Oi gente, nós acabamos de chegar no SPA 7 voltas aqui na cidade de Itatiba e a gente vai conhecer esse paraíso, vem comigo! Uma carteira de habilitação, às vezes é a de algum artista aqui, né? Me assustei, uma pessoa pendurada, né? De ponta cabeça, toda enrolada num pano. Que louco! Rapaz, é isso! Melhor SPA do Brasil! Fala pessoal, Marcel aqui trazendo mais um FPV bacana pra vocês. Hoje a exploração é aqui no Hotel 7 voltas. Esse hotel ele é muito famoso, muitos artistas, Ana Maria Braga, Adriane Galisteu casou aqui dentro, né? Então é um hotel que os artistas procuravam muito. Eu vou mostrar pra vocês tanto por dentro, né? Quanto aqui por cima, toda essa região, beleza? Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou contar a história de um hotel e spa que era muito frequentado por celebridades. Eu estou aqui no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Itatiba. E olha esse cenário, olha só esse cenário. No fundo, o sol se pondo, estou bem no finalzinho da tarde, né? E olha que paisagem linda, olha que lugar realmente lindo pra ter um hotel resort, isso mesmo. O nome desse hotel que eu vou contar pra vocês a história hoje é Hotel Spa Resort 7 voltas. Um hotel muito grande que existiu aqui no interior de São Paulo até bem pouco tempo atrás. Uma área de 60 mil metros quadrados. Olha só, toda essa região que vocês estão vendo, tá vendo? Está cheia de ruínas. Aqui é onde os artistas frequentavam, onde os artistas vinham descansar, né? Passar as férias, passar a finais de semana. E eu vou mostrar pra vocês imagens do antes, quando os artistas vinham, quando os grandes empresários do Brasil vinham visitar esse local. E hoje, como é que se encontra hoje? Fazer uma volta aqui. E antes de mostrar todas as estruturas pra vocês bem de perto, eu quero mostrar do alto, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Tá vendo? Tem mais uma construção de casa aqui embaixo, ó. Tá vendo? São várias construções espalhadas. Esse lugar realmente me surpreendeu pelo tamanho. Este hotel, pessoal, ele está situado a 7 quilômetros do centro de Itatiba. Bem em meio à natureza, né? Você vê que realmente a natureza toma conta em volta dessa estrutura. E ele fica a 80 quilômetros de São Paulo, de 80 a 90 quilômetros de São Paulo. É bem perto mesmo, bem próximo. Realmente um lugar com muito verde, né? Um lugar realmente muito bacana pra ter um spa, né? Um spa resort. Pessoal, esse spa, pra vocês terem ideia da importância dele, ele chegou a ser considerado o melhor spa do Brasil. Ele foi premiado internacionalmente e recomendado por especialistas da medicina. Olha isso. Para recuperação e tratamentos corporais. Por isso que vinham muitos artistas aqui. Chegando aqui, próxima entrada, eu vou mostrar agora umas fotos. Olha só. William Bonner e Geise Arruda, né? Ana Maria Braga, Leão Lobo. Eram as pessoas que frequentavam, ó. Mion. A Adriane Galisteu frequentou muito aqui. Inclusive casou, ó. Essa aqui foi uma foto do casamento dela. Que ela fez o casamento dela aqui, nesse local. Olha isso. Foi capa de 7 revistas na época, o casamento da Adriane Galisteu. Então, esse lugar é realmente muito badalado. Vamos descer mais próximo ao portão, ó. Tá vendo? Bem aqui era o portão, a entrada. Logo à frente, você vê a placa, ó. Sete voltas hotel. Tá vendo? O número 7. E aqui em cima aparece o quê? Parece uma pinha, né? É isso mesmo, ó. Tem uma pinha. Uma de cada lado, tá vendo? Em cada coluna dessa tem uma pinha. Aqui tinha um portão. Vamos passar por aqui, ó. Pessoal, antes de continuar essa história, eu quero agradecer a todos os meus inscritos que estão sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Sempre deixando seu like, comentando. Eu agradeço de coração mesmo. E vocês ainda que não são inscritos, né? E gostam desse tipo de conteúdo que eu trago aqui, né? São lugares históricos e turísticos. Mostrados de uma maneira diferente. Com os detalhes. Realmente contando a história do local. Dá um pause agora aqui no vídeo. E se inscreva aí no canal. E se vocês ainda também não deixaram o like, aproveita e aperta o joinha. Não esqueça de apertar o joinha. O joinha é muito importante pra gente que traz conteúdo aqui, tá vendo? Essas aqui são as ruínas da recepção. Olha lá, tá vendo? Os armários. Tem os armários ali de madeira. Quantos artistas não colocaram seus objetos pessoais aí dentro, né? Assim que entrou aqui, olha só. Tá vendo? Olha como se encontra. Então essa parte aqui era a parte da recepção do hotel. Vou mostrar aqui, ó. Passar por aqui, ó. Ó, tudo destruído. Você vê que tá tudo sem telhado. Tem só... Alguns tem estrutura ainda de madeira, né? O pessoal roubou tudo. Já passa, vem aqui, pega madeiramento. Tá vendo? Olha lá. Você vê que não tem nada. Aqui é só a laje mesmo, né? E o pessoal só não rouba o cimento. Não sei por que não dá. Porque não tem como aproveitar. Porque se não, roubava também, ó. Passar por aqui, ó. Eu quero mostrar tudo. Eu vou mostrar, como eu disse pra vocês, o antes e o depois. Então, eu vou mostrar várias fotos de como era o local. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um corredor que segue com vários chalézinhos. Tá vendo? A gente vai seguir aqui por esse corredor. E eu quero mostrar como que era esse corredor pra vocês. Né? Vou mostrar umas imagens agora de como que era esse corredor. Olha só. Tá vendo? O chão todo de pedrinhas. A mata em volta. O carrinho de golfe pra levar os hóspedes. Tá vendo? Olha só. Aqui, o pessoal passeando. Muito bacana. E olha a diferença. Olha como ele se encontra agora. Ele bem cuidado, né? É outra coisa, né? Como eu tava dizendo, pessoal, na sua época de ouro, esse hotel foi muito bem frequentado por grandes empresários e artistas, né? Só pessoas da alta sociedade. Exemplo de pessoas, como eu disse, Ana Maria Braga, Adriane Galisteu, Débora Seco, várias outras pessoas vieram já aqui, já passaram um final de semana nesse local. Aqui realmente era um paraíso. E eu quero mostrar como é que tá hoje. Olha isso. Vamos virar aqui agora. Quero mostrar pra vocês. Tá vendo? Tudo coloridinho ali, ó. Muito bacana. E essa aqui, tá vendo? Esses quartos. São quatro quartos aqui. Vamos mostrar uma foto agora? Como era? Olha isso. A escada que tinha aqui na lateral. Tem um quadro ali na parede. Esse quadro tem até hoje. Eu vou mostrar no vlog depois pra vocês. Olha só. Tá vendo ali? E ali, ó. Várias casinhas. Era tudo coloridinho. As casas e tal. Nós vamos seguir lá embaixo. Lá embaixo tem muita coisa pra mostrar pra vocês. E aqui, ó. Tô rodeado aqui pela plantação, pelas árvores, ó. Rapaz, ó. Nós viemos lá de baixo. Tá vendo? Pegamos o corredor, né? Vários chalés aqui em volta. Tá vendo? Tem vários chalés aqui em volta. Aqui a casinha. Vamos conseguir. Olha lá. O sol batendo. Tá muito bonito o sol. Tá quase se pondo. Tá quase anoitecendo. Vamos continuar. Pessoal, além do ambiente pra relaxar, as pessoas vinham aqui também pra perder uns quilinhos. Isso mesmo, galera. As refeições eram elaboradas por nutricionistas, né? E eram exclusivas pra cada hóspede. Então, o spa oferecia tratamentos relaxantes, estética facial, corporal e atividades. O que é isso? Peraí, peraí, peraí. Opa. Rapaz. Uma pessoa pendurada aqui em cima? É isso que eu tô vendo? Vou chegar mais perto aqui. Olha, cara. Parece uma pessoa pendurada. Olha ele fazendo a voltinha. Meu, que louco isso, cara. Meu, que sinistro. O que será isso? Bem no meio aqui, ó. Bem no meio do corredor de árvore, você vê uma pessoa pendurada, né? Toda enrolada com pano, parecendo uma múmia pendurada de ponta cabeça aqui no corredor de árvore. Meu, realmente bem sinistro isso aqui. Ó, pra lá a gente vai pra piscina, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? E aqui você vê, tô cercado aqui pro mato, ó. Tá vendo? Vou fazer a voltinha aqui. Vou mostrar umas fotos agora. Tá vendo? Olha só, essas casinhas. Olha que bonitinha. Aqui era dentro dos quartos, tá? Então vocês estão vendo dentro desses chalézinhos. Cada chalé, ele era decorado de uma maneira diferente. Olha que bacana. E eu vou mostrar agora pra vocês, olha só, essa imagem, ó. Tá vendo ali, ó? Ali no vitrozinho, tudo pintado, tudo coloridinho. No vlog eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que se encontra hoje esse... Essas... Esse vitrozinho. Vamos passar por aqui, ó. Vou tentar sair, porque realmente eu tô no meio aqui do mato e eu preciso sair daqui. Vamos ver se eu consigo sair por aqui. Aí, tomar cuidado pra não pegar no mato aqui do lado. Isso. Passei. Tranquilo. E olha só. Chega aqui, ó. E aqui as estruturas também, sem telhado. Você só vê realmente os escombros, ó. Olha isso. Subiu um pouquinho. Como eu tava dizendo pra vocês, pessoal, além daqui do spa trazer alimentação saudável, né? Que essa era a proposta aqui, trazer uma alimentação saudável, que eles também cuidavam de pessoas doentes. Então, pessoas que têm dificuldade, tinham dificuldade de se alimentar de uma forma certa, vinha aqui só pra isso, só pra se alimentar. Olha que bacana. E, além disso, eles tinham aqui também atividades físicas. Como aqui é uma mata atlântica, então, eles tinham atividades relacionadas a ecoturismo. Então, eu vou mostrar agora pra vocês aqui, ó. Peraí. Aí. Ó, tá vendo? Tá todo envolto de mata. E essa parte que eu vou mostrar pra vocês agora é uma das partes mais legais aqui do spa, do hotel Spa Sete Voltas. É uma parte, aqui era toda coberta. E daqui, eu vou mostrar umas fotos agora. Chega aqui por cima. Olha só a piscina ali, tá vendo? Vou mostrar como que era essa piscina. Olha só. Uma piscina coberta. Aqui nas laterais era vidro, ó. Tá vendo? Aqui nas laterais. Lá embaixo, eu cito sete voltas. Olha isso. Que bacana, pessoal. E agora eu vou mostrar pra vocês como se encontra. Aqueles vidros que vocês viram na foto, ó. Não tem mais, né? Realmente quebraram tudo. Estava tudo espedaçado aqui no chão. E vamos descer aqui, ó. Isso. Telhado. Arrancaram o telhado. Arrancaram tudo. Só sobrou. Olha só o logotipo aqui do hotel. Sete voltas. Spa e resort. E ali, ó. Aquele círculo à direita. Melhor spa, né? De... Tem certo... Acho que foi 2010, 2011. Foi de 2007 a 2011. Ele foi considerado o melhor spa do Brasil. Aqui era completo. Se dizia que esse spa era completo. Olha isso. Que bacana. Tá vendo? Aqui o pessoal ficava hidromassagem, né? Piscina. Aquelas piscinas de hidromassagem. Água quente. Então, você imagina. Piscina aquecida. E, meu... E hoje... Olha só o que sobrou. Nada pra contar a história, né? Realmente só a lembrança das pessoas que viveram aqui. Que passaram muito tempo aqui da vida aqui nesse local. Vamos sair por aqui, ó. Estamos rodeados de árvores aqui. Tomar cuidado, né? Pro drone não pegar nas árvores. Olha só, passar pertinho aqui do matinho. Olha isso. Aqui, ó. Toda essa parte aqui. Ela fazia a parte da piscina coberta, né? Olha isso. Passar pra cá. E olha que imagem linda, pessoal. Olha lá. O sol tá quase, quase se pondo. E fazer um turno aqui agora. Olha que bacana. Pessoal, eu vou contar um pouco da história desse hotel. Esse hotel ali foi inaugurado em 1987. Pela empresária Miriam Abikair. Ela era a proprietária desse spa resort, que na época era conhecido nacionalmente, né? Ela, além de uma das maiores empresárias do país, ela também era muito conhecida no mundo dos artistas, né? E, como eu disse, em 2010, 2011, esse spa foi eleito o melhor spa do Brasil. Ele ficou muito conhecido pela quantidade de famosos que frequentava aqui. Muitos casamentos aconteceu aqui. Inclusive, um casamento muito famoso foi a da Adriana Galisteu, em 2010. E olha isso aqui, pessoal. Vou chegar mais perto aqui, ó. Olha só essa piscina. Toda rodeada por coqueiros, tá vendo? Essa aqui era a área comum, pessoal, que tinha aqui do hotel. Eu vou mostrar umas fotos agora. Olha isso. Olha que lindo que era, tá vendo? O chalézinho ali, tinha o barzinho da piscina, olha a escada que ia direto pra piscina, né? As cadeiras pra tomar sol. Realmente, então, essa área aqui era a área que todo mundo se encontrava. Então, aqui tinha, era natação, tinha academia. Eles tinham aqui cavalos. Você podia andar de cavalo aqui. Inclusive, tinha aqueles saltos de cavalo, sabe? Saltos pra você treinar, salto de cavalo. Realmente, era um spa fino, realmente. É só pra pessoas que tinham condições, né? Condições financeiras pra poder frequentar esse local. Vamos chegar mais perto aqui. Eu quero mostrar pra vocês os detalhes hoje, ó. Olha isso. Quem diria, quem fala que esse local, essa piscina, é aquela que eu acabei de mostrar pra vocês nas fotos. Tá vendo? O pessoal picha tudo, ó. Tudo pichado. Porque aqui realmente tá literalmente abandonado. Então, o pessoal vem aqui, picha. Olha só. Aqui na frente, três coqueiros, ó. Os únicos que sobraram, né? Pra poder contar a história aqui do local. Olha isso. Passar por aqui. Aqui pra baixo, tem mais construções. Eu vou mostrar pra vocês, por cima, como que é essas construções aqui embaixo. Tá vendo? Tem mais construção ali, com os coqueiros na frente. Daqui a pouco, eu passo ali pra mostrar com detalhes pra vocês. Vamos passar por aqui, ó. A gente tá quase anoitecendo. Você consegue enxergar o céu. Já tá quase... O sol tá quase baixando. Passar aqui pelas árvores, ó. Fica bem sinistro, né? Essas árvores assim, ó. E essas ruínas no meio das árvores. Olha isso. Muito bacana. Vou chegar... Dá pra ver uma casa daqui, ó. Lá embaixo tem uma casa, ó. Umas estruturas, né? Que com certeza era quartos também. Ou alguma estrutura aqui do hotel. Olha isso. E lá no fundo, lá atrás, tem mais outra, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá atrás também. Vou passar por trás e mostrar pra vocês. Olha só. Fazer o torninho aqui, ó. Pessoal, continuando a história da ex-proprietária, né? A Miriam Abikair. Em 2016, ela rendou esse local. Ela por motivo de estar muito cansada. Ela alegava estar muito cansada, né? Que ela já tava com idade. Então, ela rendou para um grupo de árabes. Que depois de assumir a diretoria, esse grupo de árabes nunca mais pagou as contas do hotel. E muito menos o que devia pra Miriam, né? Por ter pego aqui, por ter assumido aqui o hotel. Pelo menos essas são as histórias que a gente encontra no Google. Passar aqui no meio das árvores. Tá vendo essa estrutura aqui? Eu vou mostrar umas fotos, pessoal. Olha só esse predinho. Ele fica bem em frente à piscina. Olha só como que ele era, né? Tá vendo? Aquele ali à direita. Fica bem de frente da piscina. E olha como ele tá hoje. Olha lá. A piscina tá do outro lado. Os coqueiros na frente. E ele tá desse jeito aqui, ó. Vou mostrar com detalhes aqui. O que sobrou daquele predinho. Olha isso. Olha só. Ah, os telhas aqui levaram. Tem inclusive vídeos na internet que mostram pessoas que vieram aqui roubar. Roubar telha, roubar madeira. Então você encontra vídeos de reportagem na internet que encontraram pessoas aqui furtando. Realmente quebrando tudo, né? Olha lá. Tá vendo? Aqui tudo mata. Já tá tomando conta aqui, ó. Os coqueiros à direita. Aqui à esquerda, aqui a gente vê, tem mais uma estrutura aqui embaixo, ó. Essa aqui já foi totalmente tomada pela mata. Vamos continuar por aqui, ó. Isso, passar por aqui. Pessoal, a Miriam, a Bicair, ela vem de uma família rica, né? Que era dona daquela rede de hotéis, Vila Rica. Isso mesmo. Foi o ex-marido dela, era dono dessa rede. E aí ela se separou do ex-marido. E ela tinha esse aqui, ela tinha um sítio aqui e ela acabou fazendo esse spa nesse sítio. E teve muito sucesso enquanto estava com ela. Depois de arrendado, foi onde aconteceu tudo isso e acabou, hoje, estando nesse estado que vocês estão vendo. Fazer a voltinha aqui, ó. A gente vê a piscina lá embaixo. Aqui eu tenho uma estrutura aqui no meio da mata. Lá em cima, ali onde está aquelas árvores, tem várias estruturas ali. Eu vou mostrar pra vocês. As estruturas aqui eram espetaculares, pessoal. Eles tinham prática de esporte, quadra de tênis com aulas, né? Para iniciantes. Natação, academia, vôlei de praia, aula de dança, equitação, que se fala que é de cavalo, né? E picadeiros para salto com cavalos, como eu já disse antes. Até a aula de francês e inglês, eles davam nesse hotel. Olha que interessante. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é outra estrutura. Quando eu mostrei aquela casa primeira lá em cima, essa estrutura ficava atrás. Olha só. E aqui era outra estrutura aqui do hotel. Você vê como é grande? Realmente é muito grande. E eu vou mostrar agora o outro lado, que é a parte de áreas em comum. Que esse, vou falar pra vocês, é muito bacana. Vamos continuar o voo aqui. Existia também um zooparque aqui, né? Tinha uma trilha de três quilômetros, mais ou menos, de mata, onde você via os animais, como macacos, araras. Então, trazia as criançadas. As crianças adoravam ver esses animais. Olha só. Passar por aqui, ó. Essa parte, a piscina tá na nossa esquerda. E aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês. Tem uma estrutura muito curiosa que tinha aqui no local. Ó, vou chegar mais perto aqui. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, tinha uma mandala. Mandala, olha só. Bem ali, tá vendo? Era bem nessa parte, atrás do quiosquinho aqui, ó. Olha lá. Mandala, que é um deus indiano à esquerda, tá vendo? É um espelho d'água circular com 12 metros de diâmetro. As pessoas entravam ali e com água assim na altura do joelho, mais ou menos, elas percorriam um traçado espiral até o centro, né? Tinha pedras no fundo, né? Pra ativar os pontos nos pés. Muito legal. E isso aqui, essa parte aqui, pessoal, era a área comum aqui do hotel. E olha só essa lareira. Vou chegar mais próximo aqui, ó. Você vê as pedrinhas, toda feita em pedrinhas, ó. Vamos mostrar uma foto? Olha isso. Olha como que ela era quando funcionava, tá vendo? Olha o ambiente que bonito, olha só. Tem até umas estátuas em cima dela, tá vendo? Olha só. Rapaz, e hoje, olha aí, fazer a voltinha pra vocês verem. Olha a diferença. Vocês viram? Meu, realmente tudo detonado, né? Acabaram com tudo. Você imagina? Não dá nem pra acreditar que esse lugar já foi daquele jeito. Vamos passar por aqui, ó. Quero mostrar todas essas dependências aqui pra vocês. Mostrar aqui por cima. Tomar cuidado aqui. Aí, porque aqui é muito galho de árvore, né? Tomar cuidado. Você vê que é muito parecido, né? Depois que tá tudo destruído assim, você não vê muita diferença de um cômodo pro outro. Mas, com certeza, tinha um que tinha uma cor, outro tinha outra, né? Cada um com a sua particularidade. Se vocês que estão assistindo aí já vieram aqui e sabem o que é aqui cada um desses quartos aqui, põe aqui nos comentários, né? Olha só. Ah, olha só. Tem mais uma aqui, ó. Uma chaminézinha aqui, ó. Uma chaminé. E aqui embaixo, outra lareira. Vamos descer aqui, ó. Olha só. Duas lareiras aqui nessas dependências. Fazer o torninho aqui. Aí. Olha lá do outro lado. O que será que era aqui, né? O que será passar pra cá, ó? Vamos ver aqui. Literalmente explorando esse local pra vocês. Mostrando com detalhes, realmente. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com vlog também, pessoal. Olha só. Fazer uma volta aqui, ó. Ali é toda a parede vermelha aqui. Vou passar aqui por cima. Tomar muito cuidado aqui com esses matos. Árvore aqui pro drone pegar nessa árvore rapidinho. Opa. Passar por aqui. E eu vou mostrar agora pra vocês umas imagens dessas dependências aqui. Umas imagens que tinha aqui no local. Tá vendo? Academia, né? Já foi academia. Tinha restaurantes. Lugares onde as pessoas ficavam conversando e tal. Essa aqui é a parte da frente. Olha que bacana. Mais restaurante. Então, meu. Então, era realmente muito bonito esse lugar. Toda essa área aqui que vocês estão vendo. Vamos subir agora, passar por aqui, que eu quero mostrar agora por cima. Pessoal, eu falei no começo sobre esse spa ser um spa médico, né? E a diferença do spa médico pro spa normal é que o spa médico é mais voltado pra pessoas que querem mesmo focar na saúde. Pra aquelas pessoas que têm uma doença crônica, que não conseguem, às vezes, fazer sozinho o tratamento, né? Que precisa de um acompanhamento médico. Pois aqui tinha médicos que vinham aqui. Então, realmente, é essa a diferença, né? De um spa médico e um spa comum. Então, as pessoas também procuravam esse local pra se tratar. Vamos subir aqui, fazer mais uma panorâmica do hotel pra vocês. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, dá uma olhadinha lá. Vou deixar aqui embaixo o canal pra vocês seguirem, né? Lá eu estou sempre colocando fotos e vídeos, né? Dos bastidores e das aventuras. Então, se você quiser falar comigo, lá pelo direct fica mais fácil também, beleza? Esperem aí, não vão embora ainda, que daqui a pouco eu vou mostrar o vlog pra vocês. Terminando o voo aqui, vou mostrar o vlog. Eu e meus amigos entramos aí dentro do Hotel Sete Voltas e mostramos todos os detalhes, beleza? Então, aguardo um pouquinho. Acabando o voo tem o vlog. Olha só que paisagem bacana. Itatiba lá no fundo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Sete Voltas Hotel Olha isso. Você tá vendo aqui, ó? É como se fosse uma pinha, né? E aqui, o que será? Aqui eu acho que era a portaria, a recepção. Recepção, né? Tem o vidrozinho ali, é um vidro, ó. Tudo sem telhado, já roubaram tudo, né? Os telhados. Olha lá. Oh, roubaram ou já caiu também? Pode ser. Ah, quebraram, cara. Olha lá. Nossa, o vidro quebrado aqui, ó. Um colchãozão. Olha o tamanho desse colchão, cara. Olha só. Colchão aqui, ó. Achamos bem na entrada aqui, ó. Achamos uma TV aqui, ó. Com certeza, é uma TV daqui do hotel, né? Você vê aquelas TVs antigas, né? De tubo. Ó. Tá só o tubo mesmo. Só a parte da frente da TV. Aí, galera. Meu. Isso aqui, Marcos, ó. Com certeza já era um quartinho, né? É, os quartos, ó. É onde guardam os volumes, ó. É. Isso aqui também deve ser a recepção. Deve ser a recepção. Os armários, né? É, os armários, a gente guarda o volume. É, como não tem telhado, não fica no tempo, né? A chuva acaba com a madeira. Não, imagina a madeira, né? Aqui deveriam ser os lockers. Lockers, né, armário? Lockers. O que é lockers? É, armário. Aí, pessoal. Os armários. O cara deu as chavinhas, você guarda os objetos pessoais. Quantos artistas não colocaram os seus... Pertenses. Os seus pertences aqui dentro? Né? Olha o detalhe aqui, ó. Aqui onde colocava... Eles penduravam as roupas aqui, né? Olha isso. Banheirinho. Outro banheiro. Ele tá privado ali. Olha, tem um negócio de papel jane, que era aquele moderno de... É, verdade. Ele tá lá até hoje, hein? É. Aqui. Bom, aqui a outra... É. Mais banheirinho aqui, ó. Meu, como o tempo... A natureza toma conta, né? É, ó. Tem até o... A escovinha de limpar privada ali, ó. Privada. Aí. A primeira coisa que vai desse futuro é o telhado, né, meu? É, verdade. Tem chalés aqui, você sabe, né? Tem vários chalésinhos. Vamos ver se a gente acha. Tá vendo? Fecharam aqui, ó. E o portão aqui era de correr. Tem dois pilares. Com certeza tinha um portão, né? É, ele era de correr porque tem uns dois negócios. É, ó. Ele corria ali. Detalhe, né? Isso aqui, ó. Ele corria. Pra entrar a cabra de dentro, tá vendo? Por isso que a gente parou mais pra trás. Aqui tem mais uma estrutura. Vamos lá. Em 2007, como eu já disse, ele foi escolhido como o melhor, né? O melhor hotel. O melhor spa, né? Na verdade, do Brasil. E não dá nem pra acreditar, né? Hoje, olha o que restou. Esse daí é o de pegar sabão, né? Sabão, é. O de apertar. Você apertava e saiu o sabão na mão, né? A vegetação era bonita, né? É. O jardim era bonito. O jardim era bonito. Não, você olha aqui o caminho. Olha que lindo, cara. Não, e depois de muito tempo, né? Olha isso. Olha aqui a piscina. Olha que louco. Rapaz, olha isso. Eu peguei no primeiro, hein? Mas você quer que esse é o caminho certo? Olha, galera. Olha isso. Olha isso aqui, pessoal. A piscina. Hidromassagem, né? Fazia aquelas hidromassagens, fazia ginástica aqui, ó. Pode ver que era interna, né? A piscina. Nossa, era muito pop aqui, hein, Marcel? Olha lá. Sete voltas. Spa e resort. Pessoal, prêmio 2011, guia quatro rodas, melhor spa, sete voltas, spa resort. E olha essa aqui, ó. O melhor de viagem, 2010, 2011, melhor spa do Brasil. Muito bacana. E hoje está destroçado. Realmente acabado. Quantos artistas não nadaram nessa piscina, não fizeram ginástica aqui, né? E olha só. Eu vou fazer um voo de FPV, né? Com drone, passar tudo. Mostrar por cima pra vocês. Muito bonito. Você vê que o lugar realmente era muito bonito. Olha, com os vidros. Então, os vidros eram daqui, ó. Era tudo vidraça, pessoal. Essa parte. Porque olha só os vidros no chão, ó. Vidros verde. Não, o quelhado era verde, ó. Ia ser muito bonito. E é dos dois lados, né, pessoal? Olha os vidrinhos aqui, ó. Olha os vidrinhos aí. Esse está pisando aí, ó. Colorido, meio avermelhado. E olha aqui o que tem pra baixo. Uma mata, né? Realmente a mata, ó. Esse daqui, ó. É frutuante, né? É, é verdade. É tipo aquelas... Tem outra ali, ó. É. Ó. Esse daqui também, ó. Tá vendo? Eles boiavam. Acho que era pra fazer, tipo, aquelas... Pra eles ir pra lá e pra cá. É, aquelas boinhas, né? As boias. É, ali, ó. As boias, tá vendo? Amarelinha aqui, outra aqui. Tem as bolinhas ali, ó. Ficava num cordão, né? É. Olha que bacana. Direcionar quando você... Ali no meio ali, o que será aquilo ali? É meio estranho. Estranho, né? Parece um vaso. Olha que imagem linda aqui. Aqui um guichezinho, ó. Vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar aqui dentro. Olha, galera. Que louco. Não, é legal, cara. Não é bacana, velho? É legal. É. É. É triste. É triste. Que horror. Olha, pessoal. Uma caixa d'água dali, ó. É destruição, cara. É bem aqui, depois da piscina, né? Segue esses cômodos aqui, ó. Olha isso. Você viu o detalhe da janela? Ela é pintada, né? Ó. Todos eles tinham aqueles... Expositivo de sair sabonete. Olha que bacana. Olha o detalhe. Não sabe que saco foi feito ou era da época, esse desenho no vidro? Legal, né, meu? É, ó. É coisa de artista, né? Então, deixava tudo desenhado. Olha só. Que bonito isso aqui era, cara. 27, 28, ó. Bom, agora nós vamos no quarto 27. Meu, isso tá ficando escuro, ó. Uma parte de madeira, ó. Uma estrutura de madeira onde chucou os cabides, né? Olha isso. Só levaram a cuba, né? Olha só, levaram tudo, levaram a cuba. Olha. Olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe aqui do desenho na janela. Que bacana. Feito em bambu, ó. Isso era moda antigamente, em 150. É, feita, né? Faixa decorativa. Faixa decorativa feita em bambu. Era moda. Vambora, vamos continuar. É, tem uma varanda aqui, ó. Imagina a paisagem. Com certeza que era tudo... Olha aqui a varanda. Aqui era cortadinha a mata, né? Dá pra ter aquela visão daqui, ó. Como você viu, que lá em cima tem mais, né? Parece que tem outro andar. É, tem outro andar. Vamos ver se a gente acha a escada. Olha a guarda ali, ó. É isso mesmo. Tá vendo ali, ó, pessoal? Tem aquele desenho. Um vaso, né? De flores. Olha que bonito. E a escada era aqui, ó. Aqui tinha uma escada e ia até aquela coluna ali, ó. E subia. Olha lá o desenho subindo, ó. A marca aqui da parede. A gente sobe no quarto lá de cima, ó. A marca da parede. Quarto número 29 e quarto número 30. Anota aí nos materiais do grupo uma escada. Uma escada, é verdade. A gente coloca no carro e fica parecendo aqueles carros no telefone. Vamos embora, vamos embora. O legal, sabe o que é? É que é tudo coloridinho, ó. Amarelo, verde, vermelho, azul. Olha o tamanho da aranha. Olha isso, galera. O tamanho da aranha. Eu quase fiquei preso na aranha. Na teia. Olha o tamanho da aranha, galera. Olha isso. Vai, vai. Passa por baixo. Se ela pular na sua cabeça, eu corro. Vai lá. Olha ali, cara. Olha o tamanho das aranhas, cara. Cheio de aranha o local. Oixo, o Ivens quase... Leva, aranha. Olha aí, galera. Olha o tamanho dessa aranha. Ainda tem fio aqui, ó. Fio, você vê? De TV. É, de TV. Aqui onde ficava a antena, né? A TV ficava aqui, ó. Ali você vê umas tomadas, ó. Cuidado com o céu aqui. É. Esse é de 19, gente. É que você dá um chalezinho mais simples, né? É. Esse ficava quem, será? Ah, esse aqui ficava... O pessoal da Praça é Nossa vinha aqui muito. O pessoal da Praça é Nossa? Olha ali. Quem foi? Aranha. Então, aqui é Adriane Galisteu, Ana Maria Braga. Aí aqui a Débora Seco. Será que é a Débora Seco? Isso. Cláudia Raia também já veio aqui. Então, você imagina. Adriane Galisteu casou aqui. Adriane Galisteu casou aqui. Ela casou aqui, nesse local. Eu acho que ela casou, sabe com quem? Com a Ayrton Senna. Será que deu tempo? Cara, vamos passar por aqui. Bom, pessoal. Olha que bonitinho. Vermelhinho. Azulzinho. Verdinho. E outra vermelhinha lá, ó. Cada um tem seu número, ó. 17, 18, 19 e 20. Tem uma escada pra subir no quarto de cima. Porém, já tá toda detonada. Mas nada que o Valdir não consiga resolver esse problema pra nós. Que é a escada. Ah, dá pra subir aqui, cara. Vai subir? É, mas o problema é o prego. Olha o prego aí, ó. Melhor não, cara. Dá assim, dá fácil, ó. Só ele. E aí? Já estamos aqui mesmo, né? Vai descer depois. Marçal Jurado achando que ele era drone, gente. Olha lá. Olha a altura. Que nós estamos aqui. Meu, olha ali. Uma pessoa enforcada ali, ó. Caramba, bicho. Uma mumba enforcada ali, ó. Nossa. Olha isso. Que louco, velho. Olha lá, olha lá, Ivins. Olha lá, deixa eu subir aqui, cara. Tem uma pessoa pendurada. Primeiro eu tenho que subir. Depois eu vejo. É da cor da árvore. Olha isso, galera. Primeiro eu tenho que subir. Depois eu vejo. Calma. Que louco. Agora ficou sinistro o negócio. Agora ficou sinistro. Isso aí é um aviso. Cuidado que você é o próximo. E aqui, ó. Tudo coloridinho, ó. Rosa. Umas... Os desenhos aí na parede. Você vê no chão umas flores. O luxo que era aqui, né? É, ó. Umas flores trabalhadas no chão, ó. Tá vendo? Olha os desenhos aqui que tinha. A moldura era de bambu, ó. Um elefante. Chegando ainda. Peraí. Pô, cheguei. Moldura aqui é de bambu. E aqui é como se fosse um... É um cavalo com asa. Ou é uma vaca? É uma vaca com asa malhada, né? Malhadinha. É uma vaca com asa aqui. Malhadinha. É vaca voadora. Olha isso. Galera. Olha a paisagem. Olha o que é a formiga aqui do chão, cara. Bom. Agora nós vamos descer. Agora eu vou falar uma coisa, pessoal. Aquilo ali ficou sinistro, ó. Uma pessoa pendurada, né? De ponta cabeça. Toda enrolada num pano. Parece uma coisa estranha. Um aviso isso aí. Olha lá. O Ivens tentando descer. Vamos pegar uma videocassetada lá. Não, 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 não. Nem pensar aí, não. Não lembra que eu vou ficar aqui? Não lembra. Não lembra. Isso não tem grau, né? Vai lá. Cuidado. Mais uns chalézinhos aqui, ó. Bem-vindo. A morte te espera. Olha que louco. Rapaz. 14, 15 e 16. Aqui a plaquinha não tem mais. Vê se você consegue passar. Onde você passar, eu passo. Cuidado com o pré-go aí, cara. Tá detonado, né? Aí, pessoal. Esse aqui é menorzinho, né? Esse aqui, esse cai em teto, ó. Do jeito que o telhado tá tudo aqui dentro. Esse aqui, ó, que dava pra eu pegar nele. Esse aqui é o mais baratinho. Não tava na promoção. Aqui, ó. A parte de trás. E aí, fio? Olha a visão que você tem ali, né, meu? Não, aqui é a paisagem maravilhosa, cara. Não, sem esse matão aqui. É, quando estava tudo cortadinho, né? Vamos passar com tudo. Passa. Vai. Mezanino, né? Mezanino. Olha lá, de madeira, pessoal. Olha isso. Tudo caído, ó. Tem uma trilhazinha ali. Olha os bambuzais. Nós estamos no meio do bambuzal, cara. Tem uma casa ali, ó. Tem uma casinha ali, cara. Uma casinha. Vamos por aqui. Cara, onde tem o guarda-sol, hein? Guarda-sol? Ali, ó. Tem um guarda-sol, cara. Tem um guarda-sol, olha só. Com certeza, Adriane Galisteu, Ana Maria Braga, ficou embaixo desse guarda-sol. Vamos continuar. Tem lá tela pra baixo, cara. Ó, esse daqui, a janela ali tá inteirinha, hein? É raro, hein? É, é raro mesmo, né? Olha lá. Ninguém quebrou ainda ali, ó. Ó a janelinha. Inteirinha. Essa aqui tá detonada. Essa aqui é... O pessoal leva madeira, né, meu? Focar fogo. É. CDHU, hein? CDHU. Olha lá o prédio. É... É uma vila, né, cara? Não é à toa que foi considerado o melhor spa do Brasil, na época. Olha só aquela piscina ali, né? Olha isso. Vamos descendo. Olha lá, pessoal. Olha a distância. Estamos longe ainda, ó. No final, encontramos umas palmeiras gigantes aqui, ó. E um espaço. Olha aqui, ó. Tem estruturas aqui embaixo ainda. Aqui, ó. Tem mais. Mais casinhas aqui, cara. Né? Nessa estradinha. Floresta negra. Olha isso, pessoal. Olha que bonitinho. Mansão 666. Olha isso. Tijolinha aqui, ó. Isso aqui é todo de tijolinha. Que bacana. É, ó. Tijolinha tá escrito AC. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Realmente é antigo, hein, cara. Como é que tá escrito AC ali, ó? AC no tijolo, cara. Olha lá. Olha isso, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui tem uma pia, né? Como se fosse uma cozinha aqui, né? É. Ou uma lavanderia. Será que lavanderia? Ah, que são vários. Tem um tanquinho ali, ó. Várias pias. Não, pode ser a cozinha mesmo pro pessoal aqui, né? Mais chalé aqui, ó. Tudo quebrado. Olha isso aqui. O telhado tá pra cair aqui, ó. Olha, a árvore caiu aqui, ó. A árvore caiu em cima. Nossa, mano. A árvore caiu aqui em cima do telhado. Olha só o fogo de manhã. Que louco, cara. Olha lá, ó. Tem que tomar cuidado aqui. Que daqui a pouco desaba, desaba em cima da nossa cabeça. Achou o RG de alguém? O que é isso aqui? Uma CNH, cara. Ó, pessoal. Olha isso. Uma carteira de habilitação. Às vezes é de algum artista aqui, né? Acho que é um nome estrangeiro, cara. Estrangeiro. R-O-W-I-N. R-O-W-I-N. Gustavo... 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 Van... Von... Vom... Então é um nome estrangeiro. Gustavo von... R-O-W-I-N. É alemão. R-O-W-I-N. R-O-W-I-N. É alemão, né? R-O-W-I-N. R-O-W-I-N. É gigantesco, cara. Meu, e vou falar pra você. Olha lá, tem mais pra lá, ó. Se você procurar, tem muito mais. AC. Então quer dizer que esses AC no tijolinho... O que que é? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Cara, é antigo, hein, velho? Aí, galera. Estamos aqui numa parte. É como se fosse uma clareira aqui, ó. Nossa, olha, tem coisa lá pra baixo. É, tem muita coisa lá pra baixo ainda. É muito grande. Isso aqui é enorme, hein. Ó, cerâmica ouro preto. Tá vendo? É a... As telhas. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Nossa, aqui devia ser... Olha que legal, pessoal. É uma área comum. É uma área comum. A lareira. Olha isso. Essa lareira aqui, muito bacana, pessoal. Isso aqui é uma área comum aqui do spa. Sete voltas, tá vendo? Bom, pessoal. Ali é a casa que tem a lareira, né? E nós descendo aqui a mata aqui... Olha o que nós achamos. Olha isso, galera. Olha aquela piscina. Olha o tamanho. Imagina o luxo que não era isso aqui, né? Olha as palmeiras imperial, né? Olha que lindo. É fundo ela, né? Pessoal, com o drone eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Vocês vão ver. Vocês vão ter uma ideia de como esse local é grande. Olha só. Olha o nosso indianadrones aí, ó. Imagina a... Maria. O que é? Maria. Imagina a Adreninha Galisteu aqui na piscina. Imagina a Débora Seco aqui na piscina. Imagina a Dersi Gonçalves, a Ebe Camargo. Não, a Ebe Camargo. Não, a Dersi é bom. Dersi Gonçalves. Eu levei uma picada de abelha aqui, ó. Olha aqui. E aqui na mão. Caramba. É todas as cortinas, cara. Todas as cortinas. Cortina de coisa. Cortina? Cortina. Como assim? Pega uma pra nós ver. Como assim cortina? Olha que bacana. Isso aqui era colocada nas portas, na janela, ó. Ah, uma cortina. Jogaram aqui. É feita de... Isso aí é... Sapé. Sapé. Faz o telhado das casas. Olha só. Tem várias, né? Tem. Foi levada por aqui. E fechou com a mato. Tem a... Ali, ó. Tem mais uma casinha. Aqui. Aqui. Eu tenho 1,70m. A piscina tem 1,80m. Aqui tem 1,90m, eu acho. Ó, ali deve ter 1,70m. Aqui é a mais funda. A parte mais funda. Viu, Valdir? Eu me surpreendi com o tamanho disso aqui. É grande demais, cara. Olha que nós andamos o dia inteiro e não vimos tudo ainda. Um estoquinho aqui, ó. O que será que fazia com esse estoquinho aqui? Eu acho que tinha um quiosque aqui. Quiosquezinho, né? Ó. Parece, né? São as colunas aqui, ó. E botaram fogo. Pelo jeito. O lugar é muito bacana, hein, meu? Eu imagino como que era isso aqui na época. Os artistas andando. O grama certinho, né? As pessoas andando, tudo certinho. Acho que os caras vêm de carrinho aqui, cara. Deve ter um carrinho elétrico. Não, não. É spa. O pessoal é fitness. Tem tudo dentro. Ah, vêm dano? É fitness. Bom, pessoal. Vocês viram um pouco aí do spa 7 voltas que tem aqui em São Paulo, né? Um spa que há algumas décadas atrás era refúgio de muitos artistas famosos. Muitas pessoas vêm aqui. Realmente um lugar muito grande. Eu realmente me surpreendi com o tamanho desse lugar, né? E aqui, ó. É uma clareira. Tem uma clareira bem aqui. E daqui você vê a paisagem, ó. Uma paisagem linda. Então, é por isso que os artistas escolhiam esse local para poder passar final de semana, né? Passar férias aqui. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comente aí embaixo, aqui nos comentários. E se vocês não são inscritos ainda, se inscreva aqui no canal. Beleza? Abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Você senta aqui, ó. Vai mostrar a cara do Ivens agora. O Barba. Oh! Sinistro. Vamos usar o que é assim. Esse aqui é o Indiana Drones aqui. E aí Also, not long. E aí Música E aí E aí E aí Obrigado.